Então bora para as últimas informações do meu, do seu, do nosso Fluminense, do maior de todos, é verdade. Galerinha, Antielote parece que está brincando com o nosso coração e ele falou algo sério. Mas o que eu acho disso tudo e por que isso importa muito para o Fluminense? A definição do técnico da seleção brasileira. Parece doido, né? Mas vem aqui que eu te explico. Também vamos falar sobre festa que a torcida do Fluminense está preparando para o jogo contra o Corinthians. Te conto tudo. E claro, vamos comentar também sobre a volta de um moleque de xerém aí para o Flu. Um jogador que vocês gostam bastante e sempre falam dele aqui nos comentários. Então vambora. Alô, torcida tricolor! Meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu estou de volta aqui para atualizar você sobre o nosso Fluminense. Então, sem enrolação, já vamos embora aqui falar sobre Antielote. Galera, mais uma vez o treinador vem a público, tá? Dessa vez foi através da Rádio 1. Ele veio a público para falar sobre o acerto dele com a seleção brasileira. Vale destacar, né? Na posse do seu doutorado, o nosso querido Antielote ali foi pego de surpresa com o reitor da premiação falando sobre o acerto dele com a seleção brasileira. Então, o Antielote fez questão de falar isso daqui. Vamos dar uma olhada aqui. Ele disse o seguinte, é tudo uma questão de rumores, de ligações, o acordo com a seleção brasileira, tá? Então, ele está falando aqui que é rumor. Me sinto muito bem no Real Madrid como as coisas estão. Então, olha só, gente. O Antielote, mais uma vez, negou que tem algum acerto com a seleção brasileira. E digo mais, ele falou que não passa de rumores, tá? Bom, o que eu acho em relação a isso tudo aí? Quando se trata da seleção brasileira, galera, pelo menos para mim, é difícil conseguir apurar informações. Mas se a gente começar a juntar tudo o que a gente já sabe, pelo que parece, né? Pelo menos, o que a gente acha é que realmente existe um acordo com o Antielote e Edinaldo Rodrigues, né? Que é ali o presidente da CBF. Por que eu falo isso? Não é de agora que ele comenta que independente dos resultados de Fernando Diniz à frente da seleção brasileira, o plano é o Antielote, tá? E eu acredito que até a própria diretoria do Fluminense deve saber de alguma coisa. Por quê? Porque senão, eles não iriam liberar o Fernando Diniz para também ajudar a seleção, sabendo que poderia tomar ali uma pernada e perder o seu treinador. Eu acredito que essa doação, né? Vou falar doação, mas a CBF chegou a pagar um valor de multa para o Fluminense. Mas, assim, essa ajuda da diretoria do Fluminense perante a CBF é porque sabe que o Diniz voltará a ser exclusivo do Fluminense no ano que vem, depois que o Antielote vir. Aí tu vai me perguntar, Tiago, mas não faz sentido o Antielote ficar recusando ou falando que não tem nada? Gente, faz todo sentido. Porque ele tem contrato com o Real Madrid, né? Ele agora não fala como o Carlo Antielote. Ele fala como o técnico do Real Madrid. Então, gente, assim, ele não vai falar, ele não vai confessar, ele vai te conversar de tudo que é jeito. Mas vamos usar um exemplo aqui sobre o futebol. Parece que existe uma licença para mentir. Vou dar um exemplo. O Tite, em um podcast, disse o seguinte. O Tite não trabalha em 2023. Pode amar o Tite de mentiroso. Ele não trabalha em clube nenhum. Foi isso que ele falou. Onde ele foi apresentado ontem. É, no nosso rival. Então, assim, não dá para escrever, mano, o que se fala em futebol. A gente tem que aprender isso aí. A gente tem que saber ler as entrelinhas. Quantos jogadores o Fluminense já negou que estava negociando? E depois, quem chegou aqui no Fluminense? Os jogadores que eles negaram. Isso não só no Flu, isso em vários clubes. Então, assim, como técnico do Real Madrid, tenho certeza que ele vai negar até o último segundo. Mas depois que esse contrato dele acabar, a conversa vai ser outra. Você pode ter certeza. Pelo menos é o que eu acredito, né? E aquele reitor dele lá, mano, entregou ele na boa, mano, sobre o contrato dele ou a vinda dele para a seleção brasileira. E por que que isso impacta tanto o Fluminense, Thiagão? Por que que tu fala tanto de CBF? Por que que tu fala tanto? Simples, galera. Todo o planejamento do Fluminense no futebol, o planejamento de Mário Bittencourt, passa por Fernando Diniz, tá? É vontade, a gente já falou isso aqui várias vezes, que a vontade do Mário é que o Diniz seja o seu treinador nutriênio, né? Até o fim de 2025. Então, assim, o que eu acho é que, caso o Antielote venha e o Diniz fique no Fluminense, já tem o futebol do Fluminense planejado para muito tempo. E isso é muito bom. Por mais que eu tenha meus problemas com o Fernando Diniz, eu sei o quão treinador, como ele é bom treinador, né? Gente, nós estamos numa final de Libertadores da América. Nós fomos bicampeões aí do Carioca, né? O último título foi dele. Estão fazendo uma virada histórica, né? Então, o que eu quero dizer, de verdade, eu sei que o Diniz tem seus problemas, mas acredite, todo treinador tem problemas. E eu acredito que ele no Fluminense, por muito tempo, cara, pode ser muito bom os frutos que nós vamos colher, tá? E olha, sabe o que pode ser muito bom também? É você se inscrevendo aqui no canal Hora do Flú. Você se inscrevendo aqui no Hora do Flú, meu Deus do céu, vai ser bom demais. Então, meu querido, se inscreva aqui, rapaz. Aproveita e ativa o sininho para todas as notificações. E peço, gentilmente, se você ainda não tem o hábito de ajudar a gente clicando no like, vamos pegar esse hábito agora comigo aqui, rapidinho. Logo abaixo do vídeo tem um botãozinho de gostei, você clica. A gente tem aí sempre mil tricolores que estão sempre nos ajudando clicando no gostei. Então, um abraço para todos vocês aí que nos ajudam sempre. A galera que está sempre comentando aí. Eu não vou citar nomes para não cometer injustiça porque são vários, mas vocês sabem. Vocês sabem de como estou falando, né? Então, muito obrigado de coração à presença de todos vocês e compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Mas é isso, galera. Apesar das negativas do nosso querido Antilote, Thiagão Dora da Flú, acredita que ele virá sim para a seleção brasileira, tá? E você, o que você acha? Comente aí. Vamos seguir aqui porque tem muita coisa para a gente falar. Que o Fluminense planeja uma festa, tá? Olha só. Fluminense e Corinthians terá mosaico 3D em homenagem à Cartola. Estreia do novo uniforme, tá? Então, para você que achou esse uniforme aqui lindão, está apaixonado, está apaixonada, você vai ficar aí à vontade que no jogo contra o Corinthians nós vamos atuar com esse uniforme. Esse que será o uniforme de número 3 do Fluminense para essa temporada. Apesar de parecer que estamos aí no finalzinho, é assim que eles têm lançado aí o número 3. Acabo usando um pouco no ano seguinte também. Então, a gente vai ter a estreia desse uniforme. Eu achei muito bonito, mas tem gente que não gostou. E é o que eu falo. Então, uniforme, camisa, é muito difícil ter um consenso. É muito difícil. Talvez só as camisas, assim, tricolores, né? Que nem essa branca aqui, muita gente não gostou também. Eu fiquei apaixonado, mas tem gente que não gostou. Então, a tricolor não. Eu acho que a tricolor todo mundo gosta. Mas quando começa a mexer um pouco, o pessoal fica com o pé atrás. Mas eu achei muito bonito essa camisa. E, claro, a homenagem. Falando sobre a festa, muita gente vai usar esse jogo contra o Corinthians para se despedir do Fluminense no Maracanã. Tchau, como assim? Olha só. Na tela para você tem a data no dia 19, quinta-feira agora, Fluminense enfrenta o Corinthians, tá? A torcida está fazendo o seguinte, você que não conseguiu ingresso para a final, vá nesse jogo e faça a maior festa do mundo. Por quê? Porque depois desse jogo, o Fluminense só volta ao Maracanã na final da Libertadores da América. Ah, Tiago, você é doido. Por que você está falando isso? Ainda tem o jogo contra o Goiás. É, galera, mas nesse caso, o Maracanã já estará fechado. Já estará nas mãos da Comebol. Então, não vai ter jogo no Maracanã contra o Goiás, não. Esse jogo vai para outro lugar, tá? Então, sim, o que eu quero te dizer é o seguinte. Vai ter uma grande festa no Maracanã com mosaico em 3D em homenagem ao Cartola, né? Novo uniforme aí, um adversário muito difícil. Mas é isso, a torcida vai usar essa data para se despedir ou para ir ao Maracanã, aqueles que não conseguiram os ingressos para a final. Então, vai lá, meu amigo. Se você puder ir no Maracanã, tenho certeza que vai ser uma grande festa nessa quinta-feira agora, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, meus amigos, para a gente terminar. Olha só, confirmou aquilo que a gente contou para você. Samuel Granada postou recentemente que estava se despedindo do Volta Redonda, falando ali com muito carinho e tal. E olha, ele postou essa foto aqui nas suas redes sociais e colocou uma frase. Um bom filho, três pontinhos, a gente completa, a casa torna, né? Que é o nosso querido Samuel Granada. Muita gente me perguntando sobre se eu tenho informação do que acontecerá com Samuel Granada. Galera, não tenho não, beleza? Samuel Granada volta e ele não pode ser mais utilizado no Sub-20. Fluminense não tem Sub-23. Então, assim, vai ser planejado o que irá acontecer com Samuel Granada. Se ele vai ganhar chance para o ano que vem ou se ele vai ser emprestado novamente, Fluminense ainda vai decidir o que fazer com ele, né? O centroavante, o Granada, que vocês gostam bastante. Acho que tem muita qualidade. Ele tem contrato com o Fluminense longo, tá? Até o fim de 2025. Então, ainda tem muitas... Vai ter muita chance ainda de mostrar o seu futebol. Pelo menos é o que eu espero, né? O que eu falo. Torço muito para que os moleques de Xerém ganhem oportunidades aí. Mas eu sei. Aquele setor do Granada hoje, meu amigo, a gente está falando de Germán Cano e John Kennedy, tá? Então, é muito concorrido, assim. Muito difícil. Mas é aquilo. Ele volta para o Fluminense treinar lá. Com a galera. Mas o seu futuro só vai ser determinado depois, tá bom? Então é isso, meus queridos amigos. Vamos nessa. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueça. Se você chegou até aqui no fim do vídeo, você é muito importante para o canal Hora do Flu. Falo isso de coração. Mas, ó. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. E ajudar a gente aqui. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau. E valeu, pessoal. Tchau. Tchau.